São tantas Marias aqui Tantos Mateus Tantos Bartimeus Outros até como o Zaqueu Outros como a mulher No poço de Jacó E outros até pior a dizer Se quiseres, podes Se quiseres, podes Dar-me nova vida Muda minha história E todo o meu viver Se quiseres, podes Se quiseres hoje Se quiseres hoje Terei nova vida Se esta água do teu peito Eu, baby São tantas Marias aqui Tantos Mateus Tantos Bartimeus Outros até como o Zaqueu Tantos Mateus Tantos Mateus Tantos Mateus Obrigado.